E olha só, o nosso litoral conta com muitas produções. Uma delas já tem mais de 30 anos e é feita pela dona Inês, a japonesa do suco, já ouviu? A Ana Zampié foi até a propriedade dela conhecer a lexia e algumas outras frutas. Acompanhe. Se você já esteve na feirinha de Paranaguá, já viu ou parou em uma barraquinha de sucos naturais. E eles têm história, viu? Quem cuidar disso tudo é a dona Inês. Há nada mais, nada menos que 30 anos. Vende só de feirinhas. Visto que meus pais vieram do Japão, né? E meus avós gostavam também de plantar variedade de fruta. E eu sou apaixonada por plantar as frutas e levar para as feiras. Variedade de fruta conforme a época eu levo para as feiras. Com certeza você conhece a dona Inês. E assim, quando a gente fala no nome dela, você deve lembrar aí das barraquinhas, das diferentes feirinhas do município de Paranaguá. Mas deixa eu te perguntar, já imaginou de onde vem as frutas que dão razão a esses diferentes sucos? Afinal, todos eles são naturais. Deixa eu te contar. 70% delas vem aqui da colônia São Luís, onde a dona Inês mora e tem essas milhares de produções. São mais de 10 sabores de sucos. E você viu que para ele chegar na feira há algum tempo, desde a plantação da fruta até cultivo, colher e ele sendo preparado fresquinho. Por falar nisso, hoje vamos conhecer um pouco da lixia. Já ouviu falar? Dona Inês, chega nessa época de dezembro, a gente tem uma fruta que não é daqui da nossa região, mas se adaptou super bem, que é a lixia. Essa fruta é muito bonita, um pouco exótica também, né? Como que começou essa plantação? Olha, eu tive uma curiosidade de conhecer e experimentar essa fruta. E foi numa das propriedades japonês, ele falou que foi uma novidade, porque as pessoas iam lá tirar foto. E eu achei interessante e fez essas encomendas também através do Emater, o qual chegou a essas mudas lá de São Paulo. E olha, dona Inês, eu tenho algumas curiosidades sobre a lixia. Por exemplo, ela é uma fruta que fica pouco tempo, né? Assim, para você colher, são dois meses só que dá a lixia? É, na colheita, exatamente. Ela começou a florescer no final de maio, que eu fiquei bastante contente, né? Já em junho já estava com uma boa florada e julho já estava com as frutas pequenas. O qual as pessoas iam perguntando, aí Inês, tem lixia? Vai ter lixia este ano? Eu falei, vai, aguarde, tenha paciência. E a lixia é muito gostosa, saborosa. Eu adoro, sou suspeita para falar, porque eu adoro de lixia, hein? Eu fico contente. Ela é energética, fortalece a imunidade. A casca, você pode fazer chá para baixar a glicose, quem tem diabetes. E olha que legal. Em cada caixinho deste, a gente tem mais de 40 lixias. Este pé produziu mais de 3 mil frutas. E o tom vermelhinho quer dizer que ela já está pronta para ser colhida. Tudo acontece na propriedade da Dona Inês. Dali é plantado e também colhido. Caixas e caixas que logo estarão nas feirinhas. E olha só quem ajudou a fazer os cortes. Eu posso cortar um? Pode, claro que pode. Acho que eu consigo? Consegue, vai lá, vai lá. E eu fui. Talvez não com tanto jeito, mas acho que deu para o gasto. Depois direto para a cozinha, porque é hora de embalar as lixias ou fechar os amalhetes. Aqui, Dona Inês, no caso, é quando vocês vão para a feira, levam na feira e vendem já no potinho. Daí tem que tirar a frutinha, a lixia dos galhos. Os galhos, né? Isso, pode colocando. E vai colocando. Quem está vendo, tem embalagem menor que a gente vai levar nas feiras. Tem o de um quilo e pouco, tá? Nos potes. E também tem o assim, em maço, que pode enfeitar a mesa. Você viu? Eu não consigo fazer na agilidade que elas fazem, mas estou tentando. Fazendo com alegria. Isso faz a diferença, né, Dona Inês? Faz, faz toda a diferença. Pode, gente. É só virar assim, só virar para trás, assim. Sempre para trás, assim. Para trás. Isso, pronto. Bem prático. Agora está contratada. Ela passou. Eu estou perto. E aí, já conhecia a lixia desta forma? Ou melhor, já provou? Uma fruta exótica, mas que deu gosto aqui no nosso litoral. E chama a atenção pela característica doce e muito suculenta. O espaço é grande. Por isso, fomos conhecer um pouco mais das frutas que dão origem aos sucos. Dona Inês, quantos tipos de suco nós temos disponíveis na feria? Temos um pouco mais de 10 sabores. E assim, algo que chama a atenção da população é algumas misturas que acontecem. Por exemplo, banana e limão. Isso. Como que surge essa junção? Como que vem essas ideias? Olha, eu primeiro tinha que experimentar, né, se ela realmente ia ficar bom. Eu falo para os meus filhos, né? Experimente. Eles falam, mãe, ficou bom? Esse vai para a feira. E tudo. A propriedade aqui da Dona Inês é bem grande. A gente tem várias árvores por aqui. Por exemplo, vamos dar uma andadinha para o pessoal entender? Essa aqui é? Essa daqui é a mexerica mimosa. Também dá para fazer suco. Está cheio de frutos também. E eles ficam pequenininhos, maiorzinhos? Ficam de maior. Tamanho normal de mexerica. E aí aqui do lado a gente tem acerola? Isso. Tem uma acerola que agora é época, né? E está indo, todas as feiras está indo acerola. Suco de acerola é bom também, hein, Dona Inês? Nossa senhora. Tem muita vitamina C, né? Aqui na frente, o que que temos? Aqui em cima nós temos um açaí. Açaí, olha só. Na época do açaí vai essa mistura que você acabou de falar, né? O limão. Aí ela não tira a cor do natural do açaí. Que é o roxinho ali, né? Isso. Puxando com o terroso. E normalmente na maioria do suco vai também esse limão para fazer esse contraste? Como que é? Vai porque além dela dar um sabor, o suco, ela é conservante natural para não deixar estragar o suco. Olha, é importante isso, né? É muito importante. Mas eu não sabia, eu não sabia, por exemplo. O limão é conservante natural, o qual permanece mais tempo para não estragar o suco. Inclusive, é uma fonte rica, né? De muitas vitaminas, a gente está falando de um remédio para muitas doenças, só benefícios. É, o limão realmente, ela previne mais de 300 tipos de doença. Então não pode faltar o limão na cozinha. Não, e nem no suco. Nem no suco. Tem que ter limão. Tem que ter limão. E tem muito mais jabuticaba, araçapira, limão e assim vai. Inclusive, um pequeno pezinho chamou a atenção. Olha só, e o que não falta por aqui é diversidade de frutas e de suco. E a dona Inês não para, né, dona Inês? Porque a gente já tem aqui uma outra fruta que é o lulo. Isso? Isso, lulo ou é conhecido como a naranjila. E o que é essa fruta? O que lembra? De onde que ela é? Olha, ela é do exterior, ela produz no México, na Colômbia. Como que eu consegui, né, essa fruta? O técnico agrônomo passou lá na feira, o Leocride Lazzarotto, e deixou lá com o meu funcionário. Aí, com curiosidade, eu lavei, experimentei e gostei. Achei, assim, saborosíssimo. Tirei a semente, né, sequei na peneira, plantei, nasceu. Quando ela estava com umas duas folhas, resolvi transplantar. Mas antes de transplantar para cá, Ana, foi feito um berço bem preparado. Que legal! Com cinza, esterco de galinha. Aí foi plantado aqui, ela começou a desenvolver muito bem. Hoje está, assim, um pé grande, né, com mais de 50 frutos. Provavelmente vai produzir mais de 100 frutos só nesse pé de lulo. Para o ano que vem, pode ser que tenha suco de lulo aí na feirinha também? Vai, vai ter suco de lulo. É uma fruta deliciosa, lembra um pouco abacaxi, kiwi. E ela é riquíssima em vitamina C, mais que a laranja. Ela é bom para baixar triglicerídeo, colesterol alto. Olha! E fortalece, ó, o coração. É importante isso. E assim, ó, se parece com duas frutas boas, como é o kaki e o abacaxi, eu que não provei, tenho certeza que é bom já. Pois é, não tem um suco... Pois é, não tem um suco que seja ruim, não tem um suco que não seja gostoso. Eu quero mandar um grande abraço para a japonesa do suco. Não tem um suco.